Eu acho que não se trata mais de empenho, é uma situação muito grave que nós estamos vivendo. Eu não sei como é que alguns conseguem ter a cara de pau de tentar conseguir explicar o inexplicável para a sociedade. Como é que a sociedade vai entender que a gente não consegue fazer uma sessão do Congresso Nacional? Na hora que o Brasil está enfrentando tantas dificuldades, que a sociedade quer pelo menos saber que caminho nós vamos pegar. Está apreciando vetos que causam bilhões de custos permanentes para o país? Ou não? É como se o Brasil, como se tivessem feito uma blitz ao país e colocassem o país refém de 300 parlamentares que não aparecem. Estão aqui, mas não dão presença. Olha, eu acho que a responsabilidade é daqueles que estão trabalhando explicitamente para piorar a situação do Brasil. Eles só não assumem que piorando a situação do país, eles pioram a vida dos brasileiros. E criam dificuldades que o Brasil vai ter que trabalhar muito para poder superá-las. Então, independente dos erros do governo, independente dos problemas da política, não é possível que não se tome juízo aqui no Congresso Nacional e que a gente possa separar as coisas e trabalhar a favor do Brasil. Eu acho que não está faltando nada, não. Só está faltando alguns pararem de trabalhar para danificar mais ainda o Brasil e terem vergonha do que estão fazendo e começar a ajudar na solução dos problemas que possam, de alguma maneira, melhorar a vida dos brasileiros. Obrigado. 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 Obrigado.